A lonação, nesta quarta tem mais uma decisão no Maraca e agora é semifinal da Copa do Brasil. Tem também a chegada do João Gomes, chegou testando para o gol, para o gol, é para comemorar Flamengo e São Paulo. A partir das 7h45 da noite, tem aquele pré-jogo com conteúdos exclusivos na FlaTV+. E às 8h45, o sinal abre no YouTube e no Facebook. E se liga no horário, a bola rola às 15h para as 10h da noite com a nossa tradicional transmissão rubro-negra em áudio. Se o Mengão está em campo buscando vaga em mais uma final, é claro que a FlaTV é mais Flamengo para você. A Lona Rodana A Lona Rodana, a Lona Rodana, a Lona Rodana, a Lona Rodana. Bora. Onde é que eu estou? Será que eu estou na lagoinha? Fala, nação rubro-negra. Sejam muito bem-vindos a mais um Jogo Rápido. Hoje, com o nosso zagueiro Fabrício Bruno. Seja muito bem-vindo aqui. É um quadro descontraído. Se sinta em casa, FlaTV é sua casa. Em casa é sua casa. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Você já ouviu falar no Jogo Rápido? Não. Não, né? Que bom. Eu gosto quando a pessoa vem sem saber o que vai ser feito aqui. Sem saber o que eu vou perguntar. Abre tudo. Porque é um quadro descontraído. Vou explicar para você e para quem está assistindo pela primeira vez. Eu vou fazer algumas perguntas para você e você tem que responder rápido e, se possível, em uma palavra. É brincadeira, hein? Não é possível. Mas você pode tentar. Se você não fosse atleta, o que você seria? Engenheiro. Por que engenheiro? Porque eu sou muito boa em matemática. 4 mais 4. 5? Acertou. Diferente, né? Acho que foi a primeira pessoa que falou sobre engenharia aqui no Jogo Rápido. Você é de Minas, né? Minas. O que você mais gosta de fazer lá? Vou ser sincero, Minas não tem muita coisa para fazer, não. Uai. Mas quando você não tem uma coisa que você gosta muito, comer, não sei. Comer. Comer. Vamos pela comida primeiro. O que você gosta de comer lá? Sua comida favorita. Feijão tropeiro. Feijão tropeiro. E aqui no Rio? Queijo quase. E lá você gosta de comer e aqui no Rio, o que você gosta de fazer? Praia. Eu vou para a praia. Posta, isso é muito a cara do carioca, porque você sabe que tem muito queijo na praia, né? Por isso. Até a cara do carioca. É, por isso. É. É muito bom o queijinho na praia mesmo. E as praias do Rio são lindíssimas. Melhor coisa que tem para fazer. Eu amo. Sempre que posso, também estou na praia. Muito bom. Um momento que gostaria de reviver. Dois gols com o Atlético Paranaense. Uma saudade. Meus pais. Sua melhor partida até agora, na sua opinião? Atlético Paranaense. Os dois gols. Marcante, né? Um ídolo. Ué. E a primeira vez que eu vejo ele emocionado. Fico feliz. Como é que é conviver assim? Ah, assim, a gente... Sempre quando eu sempre admirei, né? Principalmente assim, também o Talbico, quando ele jogava, mas depois que ele parou, eu também sempre admirei ele como pessoa. Então estar no dia a dia, buscar, aprender com ele, isso pra mim é muito importante. Você já chegou a perguntar, conversar sobre ele? Muito pouco, assim, mas vendo vídeo e... Acho que admirando é melhor. E lugar favorito? Minha casa. Uma pessoa muito cansada que gosta de ficar em casa. Minha casa, muito caseiro, muito caseiro, gosto muito. Se você pudesse trocar de vida com uma pessoa, com quem você trocaria? Com meu pai. Com o porquê? Ah, meu pai só fica em casa um pouquinho. Queria ficar um pouquinho em casa, deixei de trabalhar um pouquinho. Liguei pra ele ontem e falou, pô, filho, tô cansado. Eu falei, de quê, pai? Ele falou, de ficar em casa. Eu falei, então vou trocar. Deixei um pouquinho aí, se eu fico um pouquinho... E ele tá em Minas? Tá em Minas, tá na minha casa, em Belo Horizonte. Um jogo inesquecível? Atlético Paranaense. Outra vez? Filme ou série? Série. E qual a sua série favorita? Sintonia. Fica a dica aí, se você quiser. E se você fosse mulher por um dia, o que você faria? Que pergulho. É. O que eu faria? Mulher por um dia, o que você faria? Por um dia eu queria um salão de beleza. Tá. Ver o tempo que vocês gastam lá, eu queria... Ah, entender. Só pra tentar entender quanto tempo demora. Você tá... Você tá usando? Rola uma fofoca, rola um café, rola... É, muitas coisas dentro de um salão. Eu queria ir lá nesse salão pra ver como é que é. Conversa mais do que faz. Porra. Se quiser, curtir, curtir, se quiser, morde as costas. Você já stalkeou alguém nas redes sociais? Já. Já. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca deu um stalker? Fica lá. O que que só os seus melhores amigos sabem sobre você? Mas aí é só os melhores amigos. Sim, mas aí você vai ter que saber. Meus melhores amigos sabem sobre mim? Meus melhores amigos falam que eu sou muito ranzinza, né? Eles falam que eu sou muito chato. 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 Isso aí é uma coisa também que todo mundo sabe. Mas eu sou um cara de gente boa. Ao mesmo tempo, sou gente boa. Sou chato de gente boa. Limbando a barra. Limbando a barra. Passar um pano aqui. Chato de gente boa. Minha mulher fala muito, nossa, você é muito chato. Aí eu falo, não, eu sou chato de gente boa. Pô, calma, né? Sim, sim também, não. Tem algo que ser chato. Chato às vezes, né? É, tem algo que tem que ser e tem algo que não tem que ser. Te entendo. É o cara. Algo que você deseja realizar ainda esse ano? Título. Entendeu, senhores? Você tem um estilo musical favorito? Não. Você escuta de tudo? O que que você... Ah, escute tudo. Gosto, sim. Talvez fosse pra destacar um sertanejo. Porque a minha próxima pergunta é quem você chamaria pra formar uma dupla sertaneja? Eu e Gustavo Lima. Eu acho que daria bom. Não, Fabrício Bruno e Gustavo Lima. Eu acho maneiro. O nome ia ficar bom. E você foi esperto porque eu tava pensando em alguém do elenco. Pensa um nome melhor aí, alguma coisa melhor aí. Você foi e chamou logo o Gustavo Lima. Lógico. Quem que sabe, né? É, você é o segundo avó, sabe? Ah, boa. Aquele do microfone... Sim, que coisa não aparece. Desligado, que você só fica só mexendo na boca e assim, ó. Eu fingi, né? É, eu já sou a segunda avó. Eu tô ali. Todo mundo vai lembrar da dupla. Fabrício Bruno e Gustavo Lima. Se você puxar pelo menos 10% já tá bom. E qual foi a melhor comida que você já fez? É verdade, não sou muito boi de cozinhar não, viu? É, eu gosto de saber disso aqui. Uma vez eu tava em Bragança, eu fui ver uma receita no Instagram. Hum, receita de quê? Era uma carne, mancho, com macarrão enrolar no pesante mussarela. Ficou bom, hein? Tu conseguiu fazer? Ué, com certeza. Ué, que bom então, né? Até minha esposa, ela falou comigo assim, não, eu falei, calma. Confia no potencial, confia. Confia que vai dar certo. Você não pode curar o sonho do cara, pô. Deu certo, velho. Ela direta, ela fala comigo, precisamos fazer o que lá, mas... Foi o único, né? Fala, cara, eu tô muito cansado. Muito cansado, desde que outro dia eu faço. Entendi. Foi o único Prato até agora, nunca mais. Esse outro dia já deve ter uns três anos. Dois mil anos depois. Nunca mais, coitada. Tá esperando até hoje o Prato. Depois desse Prato, eu ia morrer de fome. Espera, as férias estão chegando, você não vai poder nem dar desculpa. Não, mas já passou duas. É, não tem mais o que fazer. É verdade, não foi nem esse ano. Não tem muito, mas... É, já tem dois anos já isso, então... Persiste que vai dar certo. Tomara. Mas confia desconfiando. Vamos para a próxima. Uma coisa que você não gosta. Não gosto? Filme. Não gosto? Você gosta de assistir série? E se for curtinho ainda? Que diferente. Por que você não gosta de... Mas o filme é muito mais rápido do que uma série. Não é. Não é, porque a série ali é... Um episódio ali é 30, 40 minutinhos. O filme não. O filme ali... Pô, na época de escola, a professora ficava lá. Ela falou, ó, vê o filme e faz o resumo dele. Aí tu traumatizou. Não, eu pegava o DVD, né? Só ia lá atrás na capa e escrevia. Eu quero saber... É, vocês do elenco são bem unidos, já estão acostumados, um com o outro. Quem... Mas não é sobre isso que eu vou perguntar. Eu vou perguntar quem é o mais bonito. Do elenco. Eu. Você. Eu. Eu. É, eu. É, eu. É mentira. Tem muita gente feia ali. Você tá doido? Muita gente. E quem é o mais feio? O mais feio... Essa briga é boa, hein? Mas o mais feio... Marinho. Marinho é muito feio. É verdade. É... Então vamos lá. Quem é o mais engraçado de lá, na sua opinião? O mais engraçado? De vocês. Marinho. Seguindo, seguindo firme. É o mais feio e o mais engraçado. E o mais é gente boa. E o mais é gente boa, é. É. Ele é gente boa pra caramba. É, mas também, né? Você tem que ser simpático. O mínimo. Você concorda comigo? Coitado. Vamos pra próxima pergunta. Em quem você se inspira? Você fala na profissão, jogando? Pode ser. Então vamos lá. Pode ser na profissão e também na sua vida. Na profissão atualmente, Thiago Silva. Na minha vida, como inspiração, meu pai. Dançar ou cantar? Cantar. Cantou? Lógico. É eu, Gustavo Lima. Já falei. Rola, canta mais uma. Que música você cantaria no karaokê, então? Música cantaria no karaokê? É... Bora, Bill! Enquanto ele vai pensando na São Rubro Negra, vamos começar agora o nosso karaokê da Flá TV. Anota aí que não vai ser campeão. Pode rir, mas não desacredita, não. Eu vou seguir. Confira. Pô, chega um momento que esquece, velho. Então tá bom, nação. É isso. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Lá TV é mais Flamengo pra você. Um beijo! Música 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 Música